Olá gente amiga, todos vocês aí que vão ouvir esse vídeo, áudio vídeo, eu quero dizer para vocês que mediante a constituição eu tenho direitos que conhecidamente posso explicar. A liberdade de expressão para mim é aquela onde eu não vou também ferir o mandamento do meu rei, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então eu terei liberdade de falar mediante essa capacidade de não estar condenando ninguém, mas mediante a constituição eu tenho uma liberdade de expressão quando eu estou falando a verdade, pois a verdade é quem liberta e eu não posso eu não posso deixar de fazer aquilo que meu rei me ordena fazer porque quando eu falo vai ferir o sentimento egoísta daqueles que passam por cima tanto da constituição federal como por cima da lei dos dez mandamentos que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você sabe o que significa um falso profetismo? A palavra profeta ela vem de quem professa. Então o falso profeta ele professa o que é mentira, mas o profeta do altíssimo ele professa aquilo que é verdade. Se o profeta que professa mentira quer ter liberdade de professar mentira, porque que o profeta que professa a verdade vai se encolher diante dele? Não seria certo, não seria reto. Então eu estou aqui para fazer isso e eu quero dizer para vocês que esse áudio vídeo aqui agora eu quero falar daqueles que com certeza vão se zangar porque nós estamos esclarecendo aquilo que suas religiões não esclarecem. Isso não quer dizer que nós estamos tentando destruí-las, mas pelo contrário, estamos desmanchando as mentiras que colocaram em cima da verdade, tá? Por que que a palavra tem que ficar debaixo da mentira? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que o criador relata na sua palavra. Então se eu estiver mentindo, eu aceito que você vá lá no Ministério Público e abra um BO contra a minha pessoa. Estarei muito satisfeito em ir responder sobre as acusações que estão me fazendo. Se eu estiver realmente errado, serei julgado pelo erro que condenatório que estarei fazendo. Se não, eu creio que a pessoa que abriu o BO vai ficar com a carga nas costas. Porque é assim, quando você abre um processo contra uma pessoa e ela não é culpada, você vai ter que responder o seu processo. Está de calúnia, tá legal? Então, uma vez um pastor adventista me levou na delegacia, abriu um BO contra mim porque eu estava realmente falando. Não como eu estou falando aqui, era bem menos ainda o conhecimento, mas ele se achou com o direito de ir lá e abriu um BO contra a minha pessoa. E o delegado foi na minha casa, conversou comigo, pediu para mim lá e eu digo, olha, o senhor não pede, o senhor manda. Amanhã às oito horas, como o senhor está estipulando, eu estarei lá à sua disposição. E ele, muito legal, se despediu de mim e foi. Depois eu fui na delegacia e perguntei para ele se eu poderia filmar as conversas. E ele disse, tudo bem, não tem problema não. Beleza. Quando foi sete e meia, eu já estava sentado lá no banco, na delegacia. O pastorzinho chegou, era oito e meia. Os irmãozinhos que estavam a favor dele, chamaram ele assim, disse, o senhor já perdeu a questão. O senhor marca com o delegado e o senhor chega no horário desse. O homem está aí desde sete e meia, que o homem está sentado aí, esperando. Não deu outra, não. O delegado só não deu uma cadeia nele, porque é para esses outros artefatos para chegar lá. Mas deixou ele meio desarrumado, ó. E aí eu levei só um livro chamado Eventos Finais, que eu tenho aqui, que desmascara esse povo mentiroso. É livro da própria Ellen White, a qual eles dizem que é profetisa da sua igreja. E olha que eu já fui Adventista, mas eu não sou. Eu não admito que a pessoa engane os outros, enrole com suas mal intenções e seus objetivos próprios. Não aceito, não. Não é para isso que um dia eu fui Adventista. Quando eu fui para lá, foi porque eles me conscientizaram que lá tinha a verdade e de que lá eu teria a minha salvação. Esse foi o motivo de eu ir para lá. Como eu era o ignorante de primeiro, ainda não tinha conhecimento quase nada, e me encontrei na frente dos doutores da lei, dos homens sábios, dos irmãos que dizem que estudam a Bíblia, eu fui comer a migalha deles. Só que o Criador bondosamente me inspirou para que hoje eu tenha conhecimento que todos os Adventistas estão no lugar errado. É por isso que eu estou falando. Se eu não tivesse prova do que falo, eu tenho certeza de que jamais eu faria uma coisa dessa, porque eu conheço a Constituição e conheço o Mandamento. Não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Jamais eu faria tal coisa. Então o que estou fazendo agora é a trabalho de O nome que eles não conhecem, tá? E no nome do tal Jesus, do Deus e do Espírito Santo, há um perdão para aqueles que ignorantemente não conhecem o nome de blasfêmia, tá bom? Mas para aqueles que lutam para dar vida a algo que é mentiroso e que infama o nome do Criador, eles pagarão o preço por suas calúnias, por suas invenções difamatórias e mentirosas, todos eles estarão diante, mediante o tribunal daquele que nunca errou e não erra. Pode ter certeza disso. E pode tremer, porque eu não estou falando com medo, não. Então o que eu estou expondo aqui para o povo, não é só, não, esse homem veio para o tesouro aqui só para perturbar as religiões, não. Aliás, as escrituras até dizem que nós somos perturbadores de Alxorú, mas eu não sou perturbador, eu sou um cara educado e que falo a Emei Tiuro, que eles chamam de verdade, falo para quem quer, para quem gosta de ouvir, quem gosta de saborear o que é verdadeiro, eu estou aqui para falar. Agora aqueles que não querem, por favor, não perturbem não, vocês estão querendo barrar o caminho da salvação dos outros. Eu saí dessa igreja exatamente por isso, porque quando o Criador me mostrou que ela não tem nada a ver com a verdade, com a Emei Tiuro, eu caí fora. Então estou aqui hoje defendendo no nome de Iau Hulim, o pai de Arujo, Aro, Merrujo e Rai, aquele que tem o Rura Urim, o qual vocês chamam de Espírito Santo. Eu não quero nem que passe perto de mim esse tal de Espírito Santo, ele dá bate-bate nas pessoas, as igrejas estão cheias deles aí dando bate-bate. Então, nesse áudio aqui, eu ainda quero deixar uma informação para vocês. Eu digo que eu não tenho falado das outras religiões. Por quê? Por que não há necessidade de falar? Será que elas estão certas? Não, não pode estar certa. Porque o rio que fornece água para elas, vem da Igreja Adventista, ela é a mãe, a Igreja Adventista. E eu dizer assim, você já pode analisar que todas elas bebem do mesmo vinho de Babilônia. São filhas. Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 e 5. Elas são filhas. Mas como foi que essa prostituta pariu tanto? A questão da inseminação aí, dessa prostituição, não é da forma que homem e mulher praticam. Essa inseminação, ela vem através de um CNPJ. Os caras são orgulhosos, arrogantes, prepotentes. E eu vou citar aqui duas pessoas sem medo de errar. Edir Macedo tinha um discípulo, hoje ele é apóstolo, chamado Valdemiro Santiago. Valdemiro percebeu que ele estava trabalhando quase de graça para o Edir Macedo, porque ele recebia só as migalhas do Edir Macedo, quando na realidade todo o trabalho de curas e expulsão de demônio e tudo mais, era o Valdemiro quem fazia. Edir Macedo só puxava os cobres e dava para ele as migalhinhas. E é claro que ele não é tão burro com aquela cabeça. Foi lá e abriu, abriu uma igreja para ele. É fácil abrir, abrir igreja é a coisa mais fácil que tem. Abrir, estou dizendo, não é pela porta não. Você leva duas testemunhas, um documento com o nome da sua religião que você vai fazer, o seu pastorado, e quando você sai de lá, já sai com essa instituição, exatamente, com o direito de apanhar o que, de colher o que você puder, porque ela sai com o nome de filantrópica. E assim, as religiões, esses homens perversos, bom, se já é perverso aquele que faz a matriz, imagina aqueles que se levantam depois por interesses próprios, buscando seus próprios interesses, né? E vão lá e registra um elemento que poderia trabalhar em benefício da salvação das almas, mas vai trabalhar em benefício de arrecadar para enriquecimento ilícito de uma pessoa. Não dá outra, meu irmão. É assim que o mundo das religiões protestantes luteranas tem vivido, tá? E por esse motivo, o catolicismo vem do papado, é isento também, o espiritismo também é isento, são dados como filantrópicos, só que tem que ter documentação. Então, eu não conhecia nada disso quando eu vim para a igreja adventista. Só que hoje eu conheço. Então, está aqui, Apocalipse 17, 4 e 5, diz que a igreja adventista, lá diz Babilônia, mas quando citamos Babilônia, Babilônia é uma palavra que dá derivação para bagunça. Então, a bagunça religiosa, lá ele cita, vi sair da boca do dragão, que é o espiritismo, vi sair da boca da besta, que é o catolicismo, e vi sair da boca do falso profeta, que é o protestantismo luterano. Três espíritos imundos semelhantes a rãs. Isso aqui, esse negócio, a questão da rãs, é a questão que eu explico depois, que é bem complicadinho. Mas trata-se da, do estudo que forma padre, pastor e pai de santo, teologia, psicologia e filosofia. Bom, então, esse é o estudo que forma esses homens, para mentir, para roubar, para enganar. E aí, as pessoas, coitado, que não conhecem, não tem instrução, não tem para onde correr. Ele corre para um lado, vai para a boca do diabo, corre para o outro, vai para a boca do capeta, corre para o outro, vai para a boca do satanás. Não tem jeito, é três espíritos imundos. E aí, Apocalipse 16, 14, diz, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais de prodígio, se dirijam aos reis do mundo inteiro, preparando-os para pelejo no dia do Todo-Poderoso. Então, o início desse CNPJ, que deu liberdade para o crescimento do protestantismo, veio da Igreja Adventista, tá? Ela foi a primeira a receber exatamente, esse documento que isenta ela de impostos do governo. Ela não devolve impostos para o governo, como as outras também não. Por esse motivo, é uma fonte, você sabe que esse Brasil aqui, não só o Brasil, o mundo todo, tá furado como o queijo suíço. Aonde tem uma fonte que rende alguma coisa, na mesma hora, tá todo mundo em cima. Por exemplo, quando se diz, abrir um garimpo ali, no instante você vê, vira uma cidade. Porque todo mundo vai para cima. E assim também é no mundo da religião. Agora, todas elas falsificando exatamente o caminho de salvação. Tá? Mas eu não. Eu não estou aqui correndo atrás de dízimo, não estou aqui correndo atrás. Eu estou aqui correndo atrás daqueles que as escrituras dizem em Apocalipse 7,4. Os 144 mil que serão selados com o nome de Iau Ruxo, a Rolme Ruxi Rai, que é o nome do pai e o nome do filho. Apocalipse 14,1. O que eu falar aqui, pode ter certeza. Se você for abrir um B.O. contra mim, se prepare, porque eu não vou sem documento. E outra mais, eu vou levar a própria Bíblia, João Ferreira de Almeida. Eu não vou levar em hebraico, não. Tá? Ela mesmo que defende. Dentro dela eu tenho defesa para o que estou fazendo. Porque o meu Salvador disse, não tem, mas eu sou contigo. Estarei até a consumação do século. Então, se alguém não entende o que é uma repreensão que vem do alto, fique sabendo de que essa repreensão vem do Criador. E mais, eu vou acrescentar aqui. Aqueles que não querem nada com o Salvador, não se preocupem, não. Vai sobrar muita gente para vocês tosquiar. É, vai sobrar sim. Porque o Criador só vai levantar 144 mil agora, nesse período lá do Serrano. está terminando ele. Então, imagina um mundo grande desse, onde o Criador só alcança, nesse período, 144 mil. O resto é de vocês. Tá? Se levantar contra o que estou falando, e não aceitar, é exatamente acabar de mostrar que vocês estão no caminho errado. então, minha busca aqui, em qualquer lugar que eu for, é exatamente pelos 144 mil selados. Eu não estou me importando que você procure defender. Tem muitos que dizem, não, mas depois disso foi visto uma grande multidão. Sim, essa grande multidão é os três grupos que foram purificados em 1844. Viu? Nada a ver com o da atualidade. Da atualidade, é só 144 mil profetas. E ao Ruhanã, na ilha de Patrimon, ele chegou a dizer, e ouvi o número dos que foram selados. Em que período? No tempo do fim, que é esse último período que nós estamos. Só 144 mil serão selados. aqueles que vêm dos grupos anteriores já estão preparados. Então, tem muita coisa, eu já tenho muito material aqui no YouTube para ajudar todos aqueles que realmente são sinceros e querem a sua salvação. Quem não quer, não se preocupa comigo, não. Mas, entretanto, se você quiser ir lá no Ministério Público, na delegacia, e abrir um BO contra a minha pessoa, fique à vontade. Você não vai ver nenhuma reação violenta da minha pessoa. Eu não vou fazer. Mas, na hora que eu for realmente chamado pelas autoridades, estarei lá com todo o prazer, sem um pingo de medo, e sem ofender a ninguém também. Falarei só aquilo que será permitido pelo meu Criador. Porque eu não estou mentindo. esse é o que eu quero dizer para vocês aqui. Agora, eu quero dizer, essas religiões estão certas? Você pode até dizer assim, a sua é mais uma. Só que o que eu falo, eu provo. Provo dentro das escrituras, das profecias, sem o medo. É só vir e sentar comigo. Eu provo sobre o calendário o calendário lunisolar que foi adulterado por Gregório. Eu provo, eu tenho tudo como provar. Tá bom? Nós temos irmãos que têm todo o conhecimento da doutrina alimentar, a doutrina de saúde. não é só o não. São doze. Esse foi o ministério que foi constituído pelo Salvador e ao ruxo. Esse não é o ministério de Jesus, não. O ministério de Jesus é o do nosso amigo aí, a Gagita, Lutero, que é dado um homem para cuidar da um homem. O ministério de ao ruxo são doze homens. Isso é fato. Ele não veio mudar ainda esse ministério. Eu estou falando para quem tem senso. preste atenção que ele não veio aqui fazer o ministério pastoral. Nunca veio. E se você quer ver como é que ele trata os pastores, veja lá, Iauremial, Jeremias, capítulo 23, verso 3. Veja lá, Iauchulial, Isaías, capítulo 56, do verso 9 a 11. Veja como é que ele chama os pastores. Todos, sem exceções, cães mudos que não ladram. Por que que eles não podem ladrar? Olha, eu estou dizendo para vocês que agora ia mesmo. Teve três aí que tentou ladrar. Luiz Gonçalves, o... E os outros dois lá? Samuel Ramos e o outro que eu sempre não lembro o nome. Tentaram ladrar, tentaram falar, mas foram barrados, foram tiradas credenciais dele. Aqui não, aqui vocês não falam que vocês vão prejudicar, não é só vocês, vocês vão prejudicar, todo o sistema adventista vai cair. bom, ele não sabe que vai cair porque eu sei, está em Apocalipse 17, 16, está dizendo lá, é bem claro. Para quem não sabe e fica aí com chororô, Apocalipse Apocalipse 17, 16, lá diz o seguinte, é... Os Dez Chifres que viste, os Dez Chifres é exatamente as Dez Nações, chama-se Organização das Nações Unidas, ONU, e a besta, a besta é o papado. Esses odiarão a Meretriz, quem é a Meretriz? É o sistema luterano, protestantismo luterano, tá? Comerão-lhe as carnes, a farão devastadas e a lançarão no fogo. É isso que vai sobrar para o sistema adventista, não demora muito, porque o Papa Francisco já comeu o fígado, exatamente, do protestantismo maçônico. Os maçons já estão os pulos aí, viu? A velha política está acabando de cair. É, também, daqui a pouco vai sobrar para o sistema maçônico pastoral. Se você quer saber, esse sistema religioso é cheio de maçom também. porque quem tinha um lastro monetário na mão era a maçonaria. E ela que abriu essa brecha para o todo sistema religioso, pastoral. Onde tem o maçom, o pastor, ele é bem acudido pela, era pela maçonaria, agora não vai mais não. Então, veja bem, esse sistema vai cair. enquanto o diabo coloca o povo com medo de um tal de decreto dominical que já aconteceu em 321, no tempo de Domingos Constantino, foi ele que declarou a guarda do domingo no primeiro dia da semana em homenagem a ele, os adventistas hoje ignorantes, sem conhecimento, ainda estão tremendo com medo. Ah, e o Papa vai declarar o decreto dominical por causa do sábado. Ô meu pai, que coisa, né? Qual a diferença que tem num dia de Saturday e dia de Saturno para o dia do Sol? Todos dois são dois elementos criados pelo Criador, mas não tem nada a ver com o que o Criador pediu. Os adventistas têm suas ignorâncias e andam aí com medo. Estão tremendo. Tem negro que faz áudio chorando. Eu tenho bem uns dois por aí. Chorando. Irmão, se prepara. Igreja, se prepara que o Papa vai lançar o Domingo Verde. Oxi, mas o Papa vai comer. Ele não guarda sábado, ele guarda o Domingo. Mas decretado já foi em 321. Isso é fato. Não é mentira, não. É só ir atrás que você acha. Tá bom? E não tem nenhum lugar dizendo que Constantino decretou o dia de domingo para tirar o sábado, não. Não tem nenhum lugar. eu sou pesquisador e não achei. E se tiver, por favor, manda para mim. Porque eu não achei. Em nenhum lugar dizendo, não, Constantino botou, decretou o dia de domingo para derrubar o dia de sábado. Não tem, eu não achei não. Ele decretou para que todos adorassem ele. porque os imperadores romanos tem essa síndrome de Deus e eles querem ser adorados exatamente como um Deus. Isso é fato. Tá bom? Então, queridos, eu quero dizer para vocês, eu deixo cada um de vocês à vontade. Quer ir dar uma parte de mim, fique à vontade. Não é a primeira vez, não. Não pense que você é o primeiro, não. Não se encorajem por isso. Porque o primeiro que foi só não ficou preso por sorte. Porque eu não estava mentindo como também não estou mentindo agora. E agora tem muito mais material para apresentar. Aonde quer que eu vá. Mas, volto a dar um conselho para vocês. Se vocês querem manter uma religião mentirosa, cheia de filhas mentirosas também, toque em frente. Eu vou falar bem que agora uma palavra que vai ferir um bocado de gente aqui. Porque eu sei que uma das religiões fortes aqui no tesouro é a chamada cristã do Brasil. Ela é muito forte, os irmãos são muito trabalhadores, conheci algumas. Mas ele não sabe discernir de onde vem a palavra cristianismo ou cristã. Eu creio que eles não observaram ainda. Olha, ser cristão é se manter aos pés de uma imagem, porque o nome Cristo vem de imagem, tá? Imagem é Cristo. Então, derivação para cristã vem de Cristo. Cristo, cristianismo, cristiano e assim por diante. Então, não pense que estão certos, que não estão também, meus queridos. Tudo vem de uma Babilônia, bagunça religiosa. A verdade está aí e muitos vão rejeitar. Mas o que eu posso fazer por essas pessoas? Eu estou fazendo, suplicando ao Pai, Pai, Tu sabe quem é os Teus. Traz eles até a mim e me leva até a eles, porque eu não os conheço. Então, é isso que eu tenho a dizer para todos vocês que estão se levantando contra o que tenho falado. Mas não estou falando para maldição de nenhum. Pelo contrário, estou sendo ordenado por Yau-Rushu Ahol Mer-Rushu Hay, o filho de Yau-Rulim, aquele que tem o nome de Mer-Rushu Hay, porque significa o ungido, ele me escolheu para fazer esse trabalho e eu estou aqui, cheio de alegria, gostando muito, apesar das idolatrias que tenho visto na cidade, mas eu gosto daqui, gostei mesmo. Não estou desafiando ninguém, estou apenas fazendo o meu trabalho. Se vocês têm um patrão que manda em vocês, tem um pastor, eu tenho o dono do universo que manda em mim, e eu quero que ele mande em mim. Manda, meu pai, eu fazer o que tu queres, que eu estou aqui para isso. Que cada dia mais ele me permita me consagrar para ele, para que eu possa ter a coragem de falar para todos o que ele quer que seja falado. Não vou me encolher, não vou me calar, não sou ordenado por homens, não tenho credencial de pastor, também não quero. Já basta o do meu mestre, ir de por todo mundo, falar das boas novas de salvação. eu nem estou indo a todo mundo, só estou vindo aqui no Mato Grosso, já pensou, meu pedaço é bem pequenininho, e eu ainda vou me encolher para deixar de falar? Não, não farei isso, pelo contrário, estarei satisfeito a todos os dias, a todas as horas, para falar das emeituras do meu rei, quer dizer, da verdade, assim como vocês conhecem. mas digo para vocês, não sou seguidor de Jesus, não sou seguidor de Cristo, não sou seguidor de Deus, não sou seguidor de Espírito Santo, tá? O meu Salvador tem nome, e o nome dele requer respeito e veneração, porque a adoração vem de Adonis, tá? Eu venero o nome do meu rei, tá? E ao Ruxo, a Rolme, a Ruxi, Rai, aquele que se deu no madeiro, tá? Gravado no madeiro, para me trazer a salvação. Eu sou servo do seu pai, e ao Ruxi, aquele que criou o projeto de salvação para nós, e sou levado pela unção do Rura Ruxi, que é aquele que unge o ser humano para servir ao pai. Pois é, e digo mais, estou aqui para fazer a vontade dele, não tenho nada contra o fisco de nenhum irmão, não tenho nada contra o fisco de nenhum seguidor de quem quer que seja, não sou inimigo de ninguém também, pelo contrário, se me odeiam, é porque odeiam também a meu salvador adoram aquilo que não merecem uma veneração, mas como disse o diabo lá em Alshu e Alhisaías 14, verso 13, verso 12, 13, 14, que subiria acima das estrelas do altíssimo, quer dizer, estarei acima dos teus discípulos, quer dizer, as estrelas que ele falou é os doze discípulos, porque está na coroa da mulher, Apocalipse 12, versículo 1, ele estava se referindo aos doze discípulos de Alhujo, mas que tempo agora, no tempo do fim, porque nos seis períodos primeiros ele não conseguiu, mas agora no período do fim ele conseguiu, estarei acima das mais altas nuvens, colocarei o meu trono, é, de certa forma serei venerado ou adorado como se eu fosse o próprio Alhulim, foi isso que o diabo disse, ele queria tudo, todo o tempo ele quis isso, mas a hora dele está chegando, o que ele conseguiu foi exatamente fogo, mas é o fogo sagrado, aquele fogo que você não pode misturar e se confundir, é o fogo de Alhulim, quando vier purificar o planeta terra, muita gente acha que o criador tem a maior raiva do diabo, não rapaz, nada a ver, ele não tem raiva de ninguém, pelo contrário, tudo que foi feito contra ele, só serviu para provar o seu caráter maravilhoso, tá, ele venceu o diabo, as suas astúcias, mesmo ele usando do poder que ele deu para ele, ele não tirou nada dele, Satanás foi vencido com tudo que o criador deu para ele, e nós vencemos ele também, Apocalipse 15, 2, seremos vencedores da besta e da sua imagem, até o próximo, tchau,